Olá, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucana Shop. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E hoje eu quero falar pra vocês qual a melhor maneira de vocês descartar os resíduos de um banho de ervas. Vamos lá? Então, pra todos aqueles que já conhecem aqui, eu tô fazendo uma playlist, eu vou deixar aqui no card sobre os banhos de ervas agora pro nosso final de ano, virada do ano, 2022. Então, acho que vai ser bem-vindo essas informações. E os banhos de ervas acabam que, assim, a gente faz vários tipos de preparos, né? Você pode fazer infusão, decocção, maceração, banho quente, banho frio e no final sempre vai sobrar aquele punhado de ervas. Ó, eu já fiz meus banhos e ficou sobrando. E aí, a melhor maneira sempre é vocês retornarem isso pra terra. terra, né? Dentro de um composto, dentro de um vaso ou simplesmente enterrando, deixando no pezinho de uma árvore, enterrando no jardim, no quintal. Mas a dica principal que eu tenho aqui pra vocês é que quando vocês forem fazer esse movimento, vocês ofertem o tabaco. E, inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre o tabaco, eu vou deixar aqui linkado também nos cards. O tabaco, ele é essa planta que ela simboliza a conexão com o mundo espiritual e com os nossos ancestrais. Então, sempre que você quer agradecer de uma maneira mais espiritual, de uma maneira, assim, com pureza, do fundo do seu coração, você sempre oferta o tabaco. Então, quando vocês forem fazer esse descarte das ervas, das plantas que vocês tomaram banho de ervas, vocês ofertam também um pouquinho de tabaco ali, naquele lugar onde vocês vão enterrar as ervas. E, depois, vocês descartam ali as plantas, oferecem ela, a pachamama, a tunantzin, a mãe terra. E, então, com isso, vocês vão ter uma retribuição de uma maneira que não dá pra explicar aqui em palavras. Então, gente, se vocês estão gostando, essa era a dica de hoje. Deixa o seu joinha e se inscreve aqui no nosso canal, tá? E espero vocês nos próximos vídeos com mais dicas sobre banho de ervas. Gratidão!